Olá, eu sou a Laura, sou diretora executiva do Soriá, um espaço para eventos que fica na Rua Aparecida. Lá nós trabalhamos com eventos corporativos e também eventos sociais. Eu sou também uma das coordenadoras do Núcleo Mulher de Negócios da Associação Comercial de Sorocaba. A associação promove muitos encontros, palestras, sempre focadas no networking. Então traz muito benefício para todo empresário. Convido todos a participarem dos eventos e se associarem à Associação Comercial de Sorocaba.